Tradição, fé e devoção marcam a 16ª Romaria a Juazeiro do Norte, no Ceará. Realizada entre os dias 27 de janeiro a 3 de fevereiro, a Romaria Caminhos da Fé contou com uma caravana de 51 ônibus. Levando mais de 2.500 pessoas da cidade de Teotônio Vilela para a terra do padre Cícero Romão Batista. A viagem acontece desde o ano de 2001, na primeira gestão do prefeito Joãozinho. Foi mantida pelo ex-prefeito Peu e agora recebe novamente o total apoio do atual prefeito, Joãozinho Pereira. Que esse prefeito seja muito abençoado por Deus, pela intercessão do padre Cícero e da mãe das dores, da mãe das candeias. É uma benção de Deus, que dê muitos anos de vida a ele para dar esse prazer a nós e ao Juazeiro. Além de transporte gratuito e alimentação, os romeiros também contam com o apoio no rancho durante a estadia. O evento religioso completou 16 anos da Romaria Caminhos da Fé, uma tradição do saudoso prefeitão João José Pereira. E essa sensação é alegria, é muita alegria, meu irmão. Os vilelenses devotos do meu padre Cícero, como são carinhosamente chamados, passam sete dias na cidade de Juazeiro do Norte, visitam igrejas, museus, acompanham as festividades de Nossa Senhora das Candeias e participam de encontros religiosos. Um desses, e o mais aguardado pelos fiéis, é a subida da ladeira do orto. Muito bom, meu filho, graças a Deus. Já subiu o outro, hoje vou subir de novo. Graças a Deus, com fé, meu padre Cícero, não vai chegar lá. O momento é mesmo marcante e acontece sempre após a celebração da Santa Missa, realizada às 6 horas da manhã, na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores. Que momento é esse agora? Felicidade, paz, alegria. Olha, tanta coisa que a gente não sabe nem descrever, porque é muita felicidade. Está aguardando o prefeito e sua equipe para subir a ladeira do orto, com muita fé? Com fé em Deus e meu padrinho Cícero, Nossa Senhora das Candeias. A cada romaria, o encontro ganha uma proporção ainda maior. Isso mesmo, pelo quinto ano consecutivo, a irmã do prefeito Joãozinho, a prefeita da cidade de Campo Alegre, Pauline Pereira e os quase mil romeiros daquele município se juntam aos devotos vilelenses e fazem a maior romaria do Nordeste na terra do Padre Cícero. Vamos juntos subir o outro, com muita fé e alegria no coração. Já em procissão, os romeiros recebem o carinho da população e o apoio dos visitantes de outros estados. Uma verdadeira multidão toma conta das ruas da cidade. Juazeiro do Norte acolhe de braços abertos todos os romeiros que anualmente fazem desse pedaço de chão seu refúgio espiritual. A cada passo dado, podemos ver, no semblante dos fiéis, a satisfação e a alegria de vivenciar esse momento. Ave Maria, graças ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. O esforço é visível, o cansaço chega e de mãos dadas e com muita fé, todos pedem a Deus forças para prosseguir. Rezando, cantando e debaixo de um sol forte, os devotos percorrem os quase seis quilômetros de ladeira, até chegar à colina do Horto. Uma calorosa recepção é realizada para acolher a chegada dos fiéis. Em seguida, a comitiva e centenas de romeiros vão até a estátua do Padre Cícero. A imagem mede 27 metros de altura e é um dos monumentos mais visitados no mundo. Após o registro, é hora de visitar o Museu Vivo, casa onde o religioso viveu seus últimos dias aqui na Terra. E nesse clima de alegria, fé e devoção, a 16ª Romaria Caminhos da Fé, da cidade de Teotônio Vilela, Alagoas, mais uma vez, foi um verdadeiro sucesso. Viva o meu padrinho, viva também Frei Damião, eu todos os anos, setembro, novembro, do Anjo Guazeiro. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro.